Isto é uma banda e não um bando de animais As fantasias são uma humilhação Perderam o respeito, nós tínhamos um bom conceito E eu banco um leão Fiquem de quatro sim, e sejam bem ferozes Mais entusiasmo Eu quero tremer de medo de vocês Você não, Wesley Você é só um coelho, ora essa Arqueiros Prontos Atenção Já Abaixem O que? Dia após dia, o princípio se avestrem Treina, treina, treina Sobe, saneira e lei no dia em que sumiu Treina, treina, treina Doze segundos Dia após dia, o que o princípio faz Treina, treina, treina Sobe, saneira e lei no dia em que sumiu Treina, treina, treina Doze segundos É sentido Cada um de nós depende ao doze Treina, treina, treina